É isto aí, observa aí a toda Juazeiro do Norte do Ceará, Brasil, durante a noite, nesse dia 15 de dezembro de 2010. E essa é a toda cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E logo ali é a estátua do Padre Cícero. Pode ser o cearense do século. E a cidade agora vai completar seus 100 anos de idade. Veja mais a noite dessa quarta-feira, 15 de dezembro de 2010. São 18 horas e 30 minutos. Pode ser? Veja mais a toda a cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Foi boa? A todos, obrigado e até a próxima oportunidade. Estátua do Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Podem ser? E é isto aí. Tchau! 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 Tchau!